Obrigado, bom dia, bom dia a todos e a todas. De novo, é sempre uma satisfação estar aqui com o Sr. Paula Souza, porque eu falo assim que aprendi, eu amo vocês, professores, diretores, seus alunos, porque quando eu era subsecretário, tive contato com a professora Laura e sempre ela falava da feira, a feira tecnológica, que hoje é digital, não sei se vai continuar, mas na época era presencial, e ela falava assim, sequia, eu quero ver, você tem que ir lá visitar, tem que ver os projetos dos alunos, a gente queria que eles virassem projetos, virassem empresas e tudo mais, e eu fui conhecer, e fantástico, realmente são projetos fantásticos, mas o que eu vi mais do que esses projetos, foi o processo todo, a gente via que a escola não tinha tudo o suficiente, mas os alunos, junto com os professores que saiam correndo, os diretores que tentavam ter parcerias para que os projetos surgissem, e ali falei, nossa, que fantástico, e eu acredito muito nessa questão do empreendedorismo, mas não só o empreendedorismo de abrir empresa, mas o protagonismo, de pessoas que fazem acontecer, homens e mulheres que fazem acontecer, que eu creio que isso que vai transformar o nosso Brasil, em cima disso, eu precisava de, eu trabalhava com a micro pequena empresa, tinha um relacionamento com as empresas, e a gente via que o empresário, às vezes, não estava qualificado, não só com conhecimento, mas com a postura dele como empresário, e aquilo lá, como educação, não é fácil você transformar ele de uma hora para a outra, é um processo, que está dentro da educação, da cultura, e a gente precisava começar isso antes. Então, eu fui procurar parceiros da educação, do Estado, e também aqui no Centro Paula Souza, foi aqui que também consegui colocar vários projetos para a gente tentar disseminar isso, porque a gente precisava, é até um pouco o que eu vou falar, eu até vou, mudei um pouco o que eu pretendia falar com vocês, porque, de novo, eu vejo vocês, Silvio Paula Souza, sempre com uma oportunidade, na época de secretaria também, olhando mais de 220 techs espalhadas, 70 techs, isso no Estado, eu vi aquelas bolinhas lá, nossa, qual a capacidade de influenciar quase 300 mil alunos, isso daqui, qual que é o potencial de transformação através do Centro Paula Souza? Então, isso sempre me fascina, e é uma oportunidade, quando eu estou com vocês, de tentar passar um pouco do que eu enxergo com visão, com potencial de vocês, como que a gente pode trabalhar em conjunto, porque vocês são extremamente fundamentais no ecossistema, talvez, de educação, empreendedorismo, e também desse desenvolvimento do nosso país. Então, um pouco do meu resumo, mas uma coisa que eu trago na época de secretaria, é que eu cheguei bem na época do governo, em plena crise, e todo mundo reclamando que não tinha dinheiro, o Silvio Paula Souza sentiu na pele também, mas não é só o Silvio Paula Souza, todo o governo, todas as secretarias, eu via só o secretário reclamando que não tinha mais dinheiro para fazer programa, mas eu também vejo que foi a decisão mais acertada do governador, que era enxugar para manter as coisas básicas funcionando, senão eu entraria em colapso, como a gente viu outros estados entrarem. Mas eu não estava no governo só para estar lá como cargo, eu estava lá como que eu enxergo a parte pública como também escalar mudanças, com mais velocidade, e aí eu fui ver essa questão que me pegou muito, abundância e escassez. O que eu queria fazer? Então, só olhando para dentro de governo, faltava dinheiro. Tá, então deixa eu olhar de longe, eu vou olhar o ecossistema, governo no geral, e também empresas, setor privado, organizações, o que a gente tinha? E o que eu encontrei é que nesse ambiente de escassez, eu encontrei muita oportunidade, abundância em plena crise, só que ao mesmo tempo, muito desperdício, muito desperdício. Essa palavra motainai aqui, das minhas raízes japonesas, que significa não desperdiçar. Só que não é só um não desperdício, é mais profundo. Porque o Japão, ele é um país maia, cheio de montanha, vulcão no meio, tem pouco espaço para plantar, que sofre todos os fenômenos da natureza, vulcão, terremoto, tufão. Então, os japoneses passaram por muitas privações, até um grão de arroz faltou. Então, nessa dor de faltar, eles primam muito nessa questão do que você tem, você aproveitar o máximo, não desperdiçar, né? Então, tempo, dinheiro, recursos, tudo, isso faz parte. E ao mesmo tempo, nesse momento que estava quebrando a empresa, desemprego gigantesco, nós como sociedade, a gente estava desperdiçando oportunidade e recursos. E como aproveitar isso, que foi uma grande oportunidade? Então, eu vou passar aqui. Uma coisa que eu falo para vocês, assim, como visão, primeiro, essa coisa da oportunidade. Nesse momento onde vocês estão, tem muita oportunidade. Outra coisa importante também que eu quero passar, até alguém comentou aqui no começo, o maior bem de um país, o maior bem de um país não é ouro, petróleo, tecnologia, maior bem de um país é o seu cidadão. O país sério que enxerga isso, investe no seu cidadão, criança, jovem, adulto. Porque quem produz a riqueza desse país, são os cidadãos. Ele que é criativo, ele que produz tecnologia, em países que não tem nada como o Japão, Israel, porque eles são líderes no mundo, assim, em termos econômicos e tudo mais, mesmo não tendo nada naquele país. É através do seu cidadão. Porque ele foi estimulado, foi capacitado e tudo mais. Por isso que a educação, através de vocês, é fundamental. Isso aqui não é uma educação só de ter diploma. O que você estimula? Por isso que a importância dos professores, de vocês, mesmo tendo a grade curricular e tudo mais, o que vocês inspiram? O que vocês conectam? O que vocês facilitam para esses alunos? É extremamente transformador. Por isso que eu sou apaixonada por vocês. Porque a gente sabe que o Estado não consegue dar tudo o que vocês precisam. Mesmo assim, vocês conseguem inspirar alunos. O Jefferson está contando aqui hoje. mas se tornou professor aqui porque foi estimulado por uma professora que está aqui também. Então, eu acredito muito nisso, no poder de transformação. Mas, de novo, a gente pode olhar com dois olhares. Ou, nossa, não tem nada aqui, que droga, que desestímulo, tudo. Ou, o seu olhar com outro prisma. Mesmo eu não tendo aqui, o que eu posso conectar? O que eu posso influenciar? Mesmo que, às vezes, a grade curricular limite muito, o que eu posso trazer de novo que inspire esse aluno? Então, eu acredito muito em vocês nessa capacidade. E uma das coisas que hoje eu tenho uma ação social, e também educação, uma das coisas que eu acredito muito, que ainda ligada ao empreendedorismo, é uma coisa que a Laís falou, negócio social, negócio de impacto. O mundo todo, principalmente os grandes países, os grandes centros de educação, estão estudando isso. E o que é negócio social? É o terceiro setor, que são as ONGs, que normalmente precisam de patrocínio, pessoas que... filantropia, que para ajudar a sobreviver. e, ao mesmo tempo, o setor privado, o segundo setor. Juntando os dois, é esse 2,5, onde que se pode se tornar uma empresa com impacto, querendo resolver o problema social, ao mesmo tempo, sendo sustentável economicamente, até lucrar e tudo mais. Tem algumas vertentes. mas isso está sendo estudado no país de primeiro mundo, Stanford, Harvard e tudo mais, na Inglaterra. O Yunus, que eu tive a oportunidade de estar quando ele esteve aqui no Brasil, foi o pai disso. Ele ganhou o prêmio da Ueda Paz, em Bangladesh. Ele começou com essa questão também do negócio de impacto, principalmente com o case da Danone. Só que os países em azul aqui estão estudando isso. Só que onde estão os problemas? Não tem aqui. Ah, tem aqui. Onde estão os problemas? No hemisfério sul aqui, os países vermelhos. Porque na parte azul, os problemas sociais, quase todos foram resolvidos. Educação, segurança, alimentação, tudo mais. Mas, de certa forma, foi resolvido. Onde não está resolvido ainda? Então, a gente, uma coisa que eu desafio vocês e também, através de vocês e seus alunos, vocês estão nas periferias. Tem muitos lugares, algumas Etex, Fatex nas periferias. Ali a gente, de novo, pode enxergar só pobreza, falta de dinheiro e tudo mais, ou de outra forma. Aqueles problemas do nosso dia a dia afetam milhões de pessoas. Se estimular esse aluno a ficar tão incomodado, mas usar toda a capacidade dele, dos pares, da escola, sei lá, de tudo que pudesse ser movimentado para resolver, também tem um impacto, também, econômico e isso daí. Por que disso, assim? E aqui, resolvendo o problema aqui das comunidades locais, não é só o Brasil, todos esses problemas, não é só o Brasil que tem problema de transporte público, educação, escala, de qualidade e tudo mais. É o mundo todo. Praticamente, as regiões mais populosas do mundo têm esse problema. Outro fator, também, dessa questão de escassez e abundância. Você já ouviu falar da data favela? Favela Holden. Hoje, venderam para a periferia e também para quem mora lá, aquilo lá só tem pobreza, não tem dinheiro nenhum, é só pobreza e tudo mais. Engano. Nessas favelas que a gente fala, tem mais de 120 bilhões sendo circulado ali. dinheiro. De novo, porque, nas comunidades, o pessoal trabalha, vamos falar, no centro. Eles recebem salário, talvez tenham salário baixo, mas é uma região populosa, todos têm dinheiro ali. Mas, às vezes, por não acreditar, às vezes não, não tem nem, às vezes, comércio, ele vai gastar no centro. O dinheiro não circula lá. Então, essa coisa que não tem dinheiro ali, é mentira. Mas, se acreditar que não tem, não tem mesmo. Você deixa desperdiçar. ele vai consumir em outro lugar, ou vai ter outra coisa. Então, nessas comunidades, tem um custo. Outra coisa muito importante dessa parte de negócio social, uma coisa que eu aprendi também dentro de governo, serviço público, a gente pensa que é só o governo que faz. É mentira também. Qualquer empresa pode prestar um serviço público, se ele atende a sociedade, porque serviço público não é de graça. Todos pagam impostos, pagam a tarifa, taxa ali, ele não é gratuito. Por que você, se uma empresa resolve o problema que você tem, você pode remunerá-lo. Só que são milhões de pessoas que têm esse problema. Então, com outro olhar, você também pode ver como ele pode ser sustentável e ao mesmo tempo resolver grandes problemas. Mas, de novo, isso às vezes é um problema de visão. Pode enxergar só como um problema e você ser mais um, seus alunos ser mais um que reclama e a vida deixa me levar e vai indo. Ou, nossa, será que dá para resolver esse negócio? Será que não tem um jeito de servir isso melhor do que um serviço público, alguma coisa, que a gente possa ajudar milhões de pessoas a ter acesso a alguma coisa de qualidade ou de conforto, só que usando tecnologia, inteligência e tudo mais, são coisas que eu provoco vocês para ver se não tem solução. De novo, a gente está falando de startups e tudo mais, que resolvem problemas. Claro, tem essa coisa de startup, mas os negócios sociais, se você resolver aqui, ele pode se espalhar muito rápido. tem muitas pessoas no mundo ainda necessitadas de bons serviços. Então, tudo isso daqui que a gente está vendo, escolas, saúde, moradia, não é problema de Brasil só, é de mundo, aquela parte principalmente da Hemisféria Sul. Aqui eu só queria trazer só alguns exemplos de negócio social, tem esse programa de venda aqui, também eram arquitetos, que eles poderiam de novo ir fazer trabalhos normais de arquitetos, mas eles estavam incomodados que queriam fazer alguma coisa de impacto social. E aí, eles começaram a fazer reformas, reformas e construções em periferias, principalmente. só que, qual que era o impacto deles? O que eles viram com tudo isso que eles começaram a fazer? Que na periferia o pessoal vai juntando dinheiro e vai fazendo a sua própria obra, então vai ampliando, fazendo uma cozinha, um banheiro, um quarto, mas são pessoas como a gente, não é pedreiro, não é nada. Então faz ambiente sem janela, sem ventilação, sem azulejo, o que começa a acontecer? Mofar, abafado, as pessoas começam a doercer com a própria moradia. Eles começaram a ver também que essas pessoas gastavam muito dinheiro, porque não tinha profissionalismo, não sabia calcular, então tinha muito desperdício, então a obra demorava, ao mesmo tempo era ruim. Eles conseguiam fazer projetos muito baratos, era acessível essa classe, só com projetos profissionais bem feitos. No final, eles têm hoje um mercado, mesmo na crise, um mercado que eles não conseguem mais atender, tem muita demanda, o que eles entregam? Qualidade de vida. Porque tem banheiros decentes, cozinhas decentes, quartos decentes, tem ventilação, são esses projetos, com azulejo, tudo assim, nos banheiros, e dão qualidade de vida, as pessoas não estão adoecendo com a própria casa. Outro, é bem parecido com o do Yunus, que o Yunus, o presidente da Danone, aproximou do Yunus que ele queria fazer algum projeto. O Yunus falou, nossa, só porque eu ganhei a presidência da Palha, esse pessoal começou a grudar em mim, eu não quero vender minha imagem. Esse presidente ficou insistindo, insistindo, uma hora ele falou, tá bom, então vamos fazer. Então o Danone, junto com o Yunus, criou um modelo, eles começaram a fazer um iogurte enriquecido, então ele diminuiu a desnutrição. Ao mesmo tempo, quem era os vendedores eram mulheres ali, principalmente mulheres. Yunus que criou também essa parte do microcrédito, ele começou a fazer um microsistema que girava, era Danone, assim, iogurtes, assim, bem baratos, super acessíveis. Então ele acabou a desnutrição de várias comunidades ali, e ao mesmo tempo gerou renda. Então esse é o mesmo projeto da AMA, da Ambev aqui, porque tudo que é vendido com a AMA, todo o lucro, ele reverte em projetos de água potável aqui no Brasil. Então como a Leis falou, que não tem muita gente com uso, ainda tem muita gente que não tem acesso a água potável aqui no Brasil. Então tudo, que gera de lucro lá, ele se mantém, porque paga todas as coisas, funcionário, custo de fazer isso, e a margem que é o lucro, ele reverte já no projeto. Então fica autossustentável sem precisar ninguém bancar isso daí. Outro é o geek, um colega nosso, que também era principalmente executivos, jovens executivos, que ficam no mercado financeiro, e uma hora eu comecei a incomodar. Eu vivo num país desigual, como que a gente pode só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, uma hora começa a incomodar, né? E aí, eles falaram, o que a gente pode resolver? Educação é uma coisa dessas que a gente resolveu. Educação ruim, né? E aí eles criaram o geek, que é praticamente o Waze do estudante para o Enem. Só que o que que eles fazem? Eles vendem isso para a escola particular. Só que com esse dinheiro da escola particular, eles conseguem dar acesso também para alunos de rede pública. Então, de jeito que eles se mantêm, fazendo o Flopter, um programa fantástico, que ajuda realmente o aluno a ter êxito ali no Enem, mas ao mesmo tempo não fica lá. Ele consegue distribuir isso também para a rede, pelos alunos que não têm rede pública ali em cima. Então, tem vários modelos de como que você para em pé. Um modelo igual o da Uais, que consegue pegar isso daí com empresas que precisam fazer programas internos, utilizam a plataforma de impacto social voluntariado para fazer isso acontecer. De alguma forma, é como que você dá valor a isso? Às vezes, os modelos de negócio também vão variar. ser remunerados, isso mantém em pé, mas ele precisa manter em pé. A gente apoiou muito o programa disso, de negócio social aqui no Brasil, e tem cada vez mais evoluído. Mas a gente ainda tem um mindset de separar, ONG e negócios. ONG e negócios. A gente precisa fazer isso, parar de pé juntando os dois. Também é um desafio. Então, às vezes, o aluno não está lá resolvendo, mas ele acaba virando uma ONG. Mas como que modelar esse negócio? Às vezes, vai precisar dos alunos, dos professores, também juntando com empresários de como achar um modelo que não para em pé. Sem precisar de governo, sem precisar de patrocínio. E a coisa começa a ficar sustentável. Porque qualquer fator, uma crise, muitas ONGs fecharam. Porque acabou a filantropia, a pequena filantropia que sempre ajudava, parou. Ou o governo tinha alguma coisa de governo, parou também de dar o recurso. E é onde parou de funcionar. como ser sustentável, isso daí é muito importante. Uma coisa que eu acredito muito, que o trabalho na Casa Empreendedora, que é a minha parte voluntária, que junta empreendedores e protagonistas, que a gente acredita nesse poder da rede. Sozinho, você tem um potencial, mas juntando com outro, esse potencial aumenta bastante. por isso, de novo, o Sr. Paulo Sousa aqui tem um campo potencial fantástico, mas ele pode ser pouco relevante se ficar só isolado nas quatro paredes, ou extremamente relevante se ele conectar com o ecossistema. que a gente acredita muito que pessoas no bem, essa diversidade de conhecimento, de habilidades, de personalidade, junto com os negócios, que é, na verdade, pensar grande, não pensar só individualmente, mas pensar coletivamente o que pode deixar de impacto, tanto econômico como social, e pensando nesse bem comum para todos, de alguma forma que isso beneficia todos, é isso que faz essa parte dar uma vantagem, porque ele começa a crescer demais, assim, até hoje a gente está com essa coisa do coronavírus, mas tem uma tese de crescimento que vai também das startups que escalam muito rápido e pegam muita gente, tem uma tese assim, se você pega começa pequeno, mas você consegue numa pequena comunidade, que pode ser uma escola, uma ETEC, uma FATEC, 10% disso, que dentro desses 10% tenha pelo menos 35% de mulheres, a capacidade disso viralizar é muito grande, talvez é isso que aconteceu com o coronavírus, saindo dos morcegos, pegou aquela cidade, mas esse vírus foi tão capaz de pegar pelo menos uma parte considerável daquela cidade, ele teve força o suficiente para espalhar para o mundo. Talvez se ele pegasse só uma porcentagem de poucas cidades, ele não tivesse essa capacidade tão forte de espalhar no mundo todo. Então, nesse poder da colaboração, de se ligar, mas ao mesmo tempo começar pequeno, mas de uma forma que sustente, ele pode, eu falo assim, espalhar para o mundo. Uma coisa que eu sempre falava na secretaria, principalmente quando a gente encontrava um sistema ou de inovação ou de pessoas que queriam fazer alguma coisa, ele sempre reclamava porque estava fora dos grandes centros, falava, nossa, ninguém, a gente estava longe de grandes centros e tudo mais. Eu falava assim, se vocês se unirem, criarem uma coisa relevante daqui, o centro, ele muda. Só que o pessoal falou, realmente, das grandes cidades, tudo, ele não vai vir aqui só para passear. Mas se você construir uma coisa extremamente relevante, as pessoas saem de onde está para ir para ir. Então, independente de onde você está, você precisa criar um movimento muito relevante, mas que possa começar pequeno, mas que possa ter extremo valor que as pessoas vão para lá. Mas isso começa pequeno, começa, não adianta você, eu, sozinho, porque a capacidade individualmente que você seja fantástico, ele é muito limitado. ele não é um vírus potente que consegue contaminar o mundo todo. Mas você é conseguido juntar, e são poucos no começo, é difícil fazer mudanças, começa com 5, 10, uma parte da escola, uma parte da cidade, e uma hora ele alcança fronteiras que a gente nem imagina. então isso aqui é e o bacana dessas transformações até de rede, nossas organizações eram assim, eram presidente, depois todo mundo obedecia, porque se não era cabeça cortada. A gente mudou para esse sistema depois, tinha um pouquinho dividido, então tinha lá gerente e tudo mais, mas a gente está indo nessa coisa de rede que todo mundo também é relevante. Todo mundo é relevante. Porque se a gente depender só de um presidente, de uma pessoa, a nossa capacidade de transformação é muito baixa, a influência é muito baixa. Mas se a gente consegue conectar que todo mundo tenha relevância, claro que nisso daí cabe até até para a formação dos seus alunos. Porque essa coisa de esperar alguém mandar também está diminuindo. Então precisa muito também, já que não tem ninguém que manda, entre aspas, ou você precisa ser protagonista, fazer as coisas. Então você tem o mesmo, você sabe o seu papel dentro daquela organização e vai fazer isso, independente de quem manda ou não, porque você quer, você está no bem comum ali, fazendo, fazendo aquilo acontecer. o seu papel ali é muito importante. E esse campo potencial ali aumenta bastante quando tem a participação de todos. Desse poder de transformação, talvez, essas ações sociais que vocês fazem, às vezes é pontual. Eu acompanhei vários, fui visitar várias EPEGs, quando tem ações, é fantástico. É bom pontualmente, ajuda muito. Mas se vocês trabalharem mais do que só vocês, talvez vocês sintam mais relevantes, até em termos de influência na cidade, ali, ou no bairro onde vocês estão. Então, a gente acredita muito nesse poder da conexão para o ecossistema. O meu sonho, principalmente, era que as EPEGs não fossem uma escola. Eu fui em muitas cidades, a gente conversava com empresários, olha, você sabe que tem uma EPEC-FATEC ali? Você sabia que vocês podiam fazer parcerias, principalmente vocês que as empresas eram pequenas, eles podiam fazer parceria com eles, eles estão sempre expostos a fazer alguma coisa para resolver algum problema, e eles não sabiam, só sabiam que era uma escola, passava todo dia na frente. Eu falo para pequena empresa, para mim, pequena empresa, problemas básicos, teóricos, que vocês exerciam para os seus alunos, é extremamente relevante para essas pequenas empresas. porque esse pequeno empresário, ele montou a empresa dele, sabendo lá, era um torneiro que montou a empresa e cresceu. Mas ele não sabe nada, ele só aprendeu torno ali, fazer gestão, ele não tem gestão de produção, de tudo ali, tudo é um grande problema para eles. E eu falo assim que as EPECs, mesmo que seja ainda teórico, um aluno que ainda nem trabalhou, só com aquela teoria que vocês ensinam, já ajuda aquele empresário. E é uma grande oportunidade também desse empresário contratar, porque com certeza, se aquele aluno resolve aquela dor de cabeça que ele tem há anos, a possibilidade de contratar não é grande. Então a gente precisa quebrar essas barreiras que separam dessa conexão do ecossistema, que não é só botar as pessoas, precisar também de vocês, professores, principalmente de vocês, professores que trabalham no mercado, e trabalham com os professores. Porque a gente precisa da figura do conector, que enxerga valor por dois lados, porque às vezes o ambiente acadêmico, educacional, é diferente do ambiente empresarial, em termos de velocidade, valores, um é ensino, o outro é negócio. Como enxergar e traduzir, isso é muito importante no primeiro momento. porque na hora que vocês conseguem conectar e os valores começam a trocar, essas diferenças diminuem e aí você pode até sair do processo porque os valores estão sendo trocados, um está tendo, como fala, a possibilidade de resolver problemas com conhecimento, o outro pode dar oportunidade para alunos ser empregados, mas até isso acontecer precisa da figura do conector, que é tentar traduzir tempos, fazer às vezes a instituição de ensino ser um pouco mais veloz, falar um pouco mais a linguagem do negócio, a parte de um empresário entender essa parte educacional, a parte de preparo e algumas coisas assim para afinar e depois a coisa fluir. Na hora que fluir de novo, o potencial aumenta bastante, ele não é só um aluno que está sendo trabalhado com a empresa. Muitas coisas vão surgir daquela conexão. Então, essa coisa autêntica, com paixão, propósito, focado, essa parte da... focar em abundância e não na escassez é muito importante. Se a gente enxerga só ruim, a gente enxerga possibilidades. Então, isso é muito importante, uma coisa que eu bato na tecla porque eu enxergo isso como o Brasil, por isso que de alguma forma a gente tenta influenciar positivamente, porque fazendo isso acontecer em escala, a gente pode fazer grandes transformações. e aí eu convido vocês a fazerem parte dessa grande rede. Então, a gente está à disposição com nossos parceiros também, às vezes, dar palestra, ou de vocês conectarem, talvez, porque, de novo, fora sendo professores, diretores, vocês também são cidadãos, são profissionais, que de alguma forma a gente pode conectar e isso a gente pode aumentar o campo potencial. Então, fico à disposição e, de novo, eu falo que isso que eu enxergo do Centro Paulo Assouza ainda não aconteceu. Para mim, como sociedade, a gente ainda desperdiça muito o potencial do Centro Paulo Assouza, acho que em todos os aspectos. há uma outra coisa que eu queria colocar antes de terminar. Estava a secretaria aqui falando. Principalmente, quando eu trabalhei no governo, eu vi, assim, que governo, empresas, mesmo organizações, são extremamente pequenos perante a sociedade e os problemas dela. A secretaria de desenvolvimento social, ela sozinha, mesmo com o dos municípios, não vão conseguir resolver o problema social dos nossos estados que ainda era no Brasil. Ele é muito pequeno, pessoal. O que é maior que engloba tudo? A sociedade, sim, é grande. A sociedade unida é extremamente grande e pode resolver os problemas dela mesma. Então, não fique esperando o governo resolver, organizações resolverem, muito menos iniciativa privada a resolver. Ela é extremamente pequena perante a sociedade e seus problemas. agora, a sociedade, ela tem o tamanho suficiente de resolver os próprios problemas. Por isso, hoje a gente trouxe alguns parceiros também que têm a parte da mobilização. Essa parte da mobilização é muito importante, porque ela só ganha força se tiver mais gente. Para resolver problemas maiores, precisa de mais gente, mais escala. de novo, governo é extremamente pequeno, parece poderoso, né? Governo federal, governo de São Paulo, governo da Prefeitura de São Paulo, mas são extremamente pequenos perante os problemas da sociedade. Ela sozinha não vai conseguir resolver. por isso que abre grande margem para iniciativa privada, seja através de negócio de impacto, resolver grandes problemas também. Mas essa parte da mobilização é extremamente importante, porque a União de Todos pode fazer essa grande transformação. De novo, o que eu boto dentro do filme da Paula, que homens e mulheres protagonistas mais unidos, a gente pode transformar esse país do que realmente ele deve ser. É um país grande, que pode ter muita influência. E é isso aí. Então, Judit, obrigado, né? Parabéns, Ariane, Déferson, o pessoal todo aqui do Centro Paula Souza. Eu trago meus parceiros aqui para a conexão, tá? Depois, assim, tem alguma coisa muito legal. À tarde, vai ter o pessoal da Arquemísia, que estão com parceria junto com o Facebook. Tem várias oportunidades para alunos também lá, tá? O Colab, tem essa parte da engenharia social. Talvez é legal aprender como usar isso, tá? Então, é importante vocês se conectarem de novo. Não esperem, não fiquem em quatro paredes. Não fiquem só dependendo da estrutura do Centro Paula Souza. Usem vocês também, porque isso também é para ganhar o pessoal. Vocês vão ser melhores profissionais assim, melhores cidadãos, e também vocês vão conectar. E quem sabe a sociedade aproveite mais o potencial do Centro Paula Souza através de cada um de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.